Estamos aqui com mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. Nosso convidado de hoje é o professor Daniel Mitidiero. Estamos aguardando o doutor Daniel Mitidiero. Agradeço aí a participação. Aqui, Daniel Mitidiero. Espera aí. Eu sempre tenho uma dificuldade aqui de começar. Vamos ver. Aê, deu certo. Eu sempre tenho uma dificuldade de começar. Oi, Renata, tudo bom? Tudo bem? Que alegria te receber aqui. Digo mesmo. Já frio aqui também, viu? O frio chegou aqui. Está 14 graus em Porto Alegre. Está super frio. Ai, que gostoso. Está bom para lá ir com a gente, então, né? É. O dentezinho. Mas é, hoje é segunda-feira, né? A coisa já voltou. Já voltei para a água. Pois é, segunda-feira não dá, né? Só de sexta, né? Só de sexta. E a Vigo, tudo bem? Está bem. Está aqui em cima. Deve estar nos acompanhando. Eu não sei se ela já entrou. Tá. Depois fala para ela te dar um oi aqui, porque eu tô com saudade dela também. Não, vou dizer. Daqui a pouco ela vai te dar um oi por aí. Tá bom. Gente, o Daniel dispensa apresentações, mas aqui, por uma formalidade, eu vou apresentar o grande professor Daniel Micheiro, que é pós-doutor em Direito pela Universidade Estudo de Roma, da Itália, né? De Fábia. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem só 26 livros publicados, né, Daniel? Um pouquinho. Tem 26 livros publicados, tem inúmeros artigos também publicados em revistas de processo. É membro e diretor de educação do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP. É membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual também e da Associação Internacional de Direito Processual. Daniel, é uma honra, uma alegria imensa receber você aqui hoje para falar de um tema que você conhece com tanta profundidade, né? Tem vários livros publicados que eu coloquei aí nas minhas redes sociais para o pessoal, para quem não conhece, né? conhecer, porque são livros realmente excelentes que eu indico para a leitura. cortes superiores e cortes supremas, o precedente da persuasão à vinculação. Depois veio ação recisória do juiz descendente ao juiz recisório e recurso extraordinário e recurso especial, todos publicados pela editora revista dos tribunais e todos aí envolvidos nós temos na temática que nós vamos tratar hoje, que é modulação de efeitos dos precedentes e superação para frente, duas técnicas distintas. Então, hoje nós temos aí a honra de contar com a presença desse grande processualista e desse amigo tão querido que o processo nos deu, né? É muito bom. O Instituto Brasileiro de Direito Processual nos permitiu aí fazer grandes amizades, ter grandes amigos e essas lives estão fruto disso. Então, eu queria começar comentando que no seu livro Cortes Superiores e Cortes Supremas você contextualiza e reflete sobre o papel das Cortes. Acho que começa por aí, né? Da gente saber qual que é o papel mesmo das Cortes Supremas, das Cortes Superiores, o respeito da necessidade de se promover a unidade do direito e os conceitos desenvolvidos de precedentes, jurisprudência e súmula no direito brasileiro. Então, você faz toda essa contextualização que eu acho que é super importante para o nosso tema. Então, eu já passo a palavra para você começar a dar essa contextualizada para nós aqui. Obrigado, Rita. Quero dizer que é uma super alegria estar aqui contigo. Eu fiquei bastante feliz com o convite. Me lembro que eu entrei esses dias na tua live com o Paulo, com o Paulo Mendes, que é um queridíssimo amigo. Sei que ele está aí nos acompanhando também. É da carreira dos quadros de advocacia pública, é teu colega. E é um querido amigo também. Assim como tu, né? Que o Instituto nos aproximou e viabilizou que a gente pudesse conviver cada vez mais. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, por esse convite para poder falar sobre um tema que, na minha avaliação, é um dos grandes temas da nossa geração. Embora a gente vá hoje falar um pouquinho mais sobre a distinção ou não, na minha avaliação, a distinção entre as técnicas da superação para frente e da modulação dos efeitos da decisão em controle de culturalidade, acho que tudo começa enxergando com o papel das cortes no Brasil. Acho que tu pegou bem o ponto. Quando é que eu comecei a me dedicar a esse tema? Comecei a me dedicar a esse tema lá em 2013, quando eu escrevi esse livro, Cortes Supremas, Cortes Superiores e Cortes Supremas, que acabou sendo um livro que teve uma super adesão das cortes e um livro bastante debatido, bastante criticado, mas, ao fim e ao cabo, a crítica é a glória de quem escreve, a miséria é o silêncio. Então, na verdade, a gente começa dizendo o seguinte, para a gente poder falar em precedente, a superação para frente do precedente, o total da confiança, o total da segurança legítima, a primeira coisa é saber o seguinte, olha, quando é que eu posso confiar? Quando é que eu posso conhecer uma decisão, ter uma decisão como cognoscível e dela rechinar uma pauta de conduta? Na minha avaliação, quando eu estou diante de uma decisão de uma Corte Suprema? Corte Suprema como sendo aquela encarregada de dar a última palavra sobre o significado do direito. Normalmente, o Supremo em matéria funcional, normalmente, o STJ em matéria federal, e, eventualmente, as Cortes de Justiça, os Tribunais de Justiça em matéria... Doutora Cláudia... ... de controle de constitucionalidade, tendo por parâmetro a Constituição Estadual. Então, essas são as Cortes Supremas, por assim dizer, que nós temos no Brasil. O que nos interessa agora é que essas Cortes, elas são um pouquinho diferentes das Cortes que julgam o caso, por assim dizer. Então, primeiro grau e segundo grau, eles utilizam a interpretação do direito como um meio para se chegar a um resultado, que é uma decisão justa, é a solução do caso concreto. Já as Cortes Supremas, elas têm um mecanismo inverso. Elas utilizam o caso, elas julgam o caso, o Código de Processo Civil, como a gente sabe, refere que, em recurso especial, em recurso ordinário, o Supremo e o STJ, as Cortes Supremas, aplicam o direito à espécie, então o caso está lá. Mas o caso é utilizado como um pretexto para que eu possa chegar ao fim da unidade ao direito. Então, eu tenho que a aplicação do direito ao caso é o meio pelo qual eu vou desenvolver a unidade do direito. E eu acho que esse ponto é muito importante porque ele viabiliza justamente que a gente consiga chegar no segundo ponto que tu mencionaste, que são os conceitos de precedente, de jurisprudência, súmulas. Eu acho que isso aqui é bastante importante. A gente vai conversar um pouco mais tarde sobre o que significa base de confiança, o que significa decisão de personalidade, para perceber, ao fim e ao cabo, como é que o Supremo e o STJ estão lidando com esse problema. Mas, assim, primeiro ponto central, quem é que faz precedente no nosso país? É quem tem competência para dar a última palavra sobre o significado do direito. E por que isso é tão importante? Por que eu costumo acentuar tanto esse problema, Rita? É por uma razão muito simples. Porque, enquanto uma decisão é revisível dentro da cadeia institucional brasileira, ela não pode despertar aquele sentimento de que aquilo é seguro e não vai ser alterado. Ou seja, um precedente, portanto, necessariamente tem a ver com a atuação das Cortes Supremas, com a atuação da Corte responsável por dar a última palavra. A gente pode problematizar aqui, levando em consideração que a gente tem uma corte responsável pela Constituição e outra corte responsável pela lei federal, que existem situações, que o Marimão lá chamou de situações de zona de penumbra, em que eu posso ter uma atuação consolidada por muito tempo do Supremo Tribunal de Justiça, e depois o Supremo Tribunal Federal vira examinar a mesma matéria e chegar a uma conclusão diferente. Aí nós temos um problema de saber, afinal de contas, onde é que estava o precedente. Esse é o tipo de situação que eu sei que você, que tu deve enfrentar todo dia no direito tributário. Eu sei que o Paulo enfrenta-se todo dia, a gente conversa bastante. É, eu vi que ele está aí. Abraço, Paulo. Enfim, o fato é que tem que ter uma diferença, porque simplesmente o Supremo se sobrepor à competência do STJ é uma coisa, em termos de confiança, em termos de configuração do precedente. Outra coisa é o Supremo reiteradamente dizer não conheço o extraordinário porque se trata de questão federal. E aí, então, criar na comunidade o sentimento de que aquela questão não é uma questão constitucional, é uma questão federal. E por isso, o precedente necessariamente é do STJ. Então, acho que esse é um ponto importante. Seja como for, o precedente ele é das Cortes Supremas. A jurisprudência, seja ela um conjunto de decisões reiteradas em um dado sentido tradicional de jurisprudência, seja o conceito de jurisprudência uniforme, que é aquele que pode vir do IAC ou pode eventualmente ser um side effect do IRDR, bom, o conceito de jurisprudência uniforme, que pode ser, portanto, só apenas uma única decisão da qual ressaem razões, está sempre ligada às Cortes de Justiça. O ponto central é revisível e porque é revisível não gera confiança suficiente para que eu diga tem um precedente. Então, a distinção básica nesse primeiro nível entre precedente de um lado e jurisprudência de outro é a natural revisibilidade na justiça civil brasileira da jurisprudência em detrimento dos precedentes. E como é que tudo isso se relaciona com as súmulas? Se relaciona da seguinte maneira. A súmula é um resumo de um precedente, assim como pode ser o resumo de um enunciado que eu retiro da jurisprudência uniforme. A súmula é sempre uma linguagem que vete sobre a linguagem do precedente. Ou seja, é um extrato, é uma ata, é um resumo das razões que estão lá. Pode ser vinculante se o precedente está por debaixo é vinculante. Pode ser vinculante porque pode ter um procedimento específico que lhe outorgue eficácia vinculante diante do direito brasileiro, caso assumam as vinculantes. E pode não ser vinculante quando reflete a jurisprudência simplesmente. Então, esses três conceitos são importantes porque eles vão também viabilizar a aferição da existência ou não de um precedente a partir do qual eu possa ter segurança jurídica e confiança legítima. Você fala também nos seus livros da interpenetração das tradições da common law e da civil law. Isso é bem controvertido dentro dos processualistas. Acho que ninguém nega que está tendo uma influência recíproca. Tanto o common law influenciando a civil law como a civil law também influenciando o common law. Você demonstra isso nos seus livros. mas a professora Tereza Budalvim, por exemplo, ela deixa claro que nós não adotamos o sistema da common law. Nós temos os precedentes à brasileira. Como que você vê essas duas tradições aqui no Brasil? É uma evolução, parece, né? Esse negócio de diálogo, de ver, assim, de aplicar o que tem de bom em cada coisa, eu acho que isso está evoluindo globalmente, né? É, eu acho que é super oportuno essa observação e ela é algo que vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em common law, a gente tem que ter presente o que exatamente a gente está querendo dizer com isso, né? Eu sei, por exemplo, que a professora Tereza diz, olha, eu posso estar querendo me referir à tradição do common law, como a gente está fazendo aqui agora, né? Uma tradição oposta à tradição civil law, que inicialmente era uma tradição mais focada no case law, ou seja, no direito que nasce de baixo para cima a partir do caso, em oposição à tradição da civil law, em que o direito nasce de cima para baixo, então, com a lei para a solução do caso. Eu tenho uma outra maneira de me referir à common law, que é simplesmente o espaço em que nos países de tradição de common law não há direito escrito, ou seja, é um modo de se referir a um espaço em que tradicionalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos eu não tenho direito produzido pelo legislador, é uma outra maneira de me referir à common law. mas o fato é que quando eu escrevi o livro de precedentes que foi logo depois que eu escrevi o livro de Cortes Cortes vem em 2013 e o precedentes vem em 2016 a minha principal preocupação era mostrar o seguinte a Inglaterra ela acabou se formando com a ideia de case law e stare decisis stare decisis ou seja do caso eu vou generalizar razões para chegar a uma pauta de conduta isso do século XII em diante já a civil law e eu vou pegar aqui o direito francês como arquétipo da civil law a partir do século XVII por assim dizer começou a se formar de uma outra maneira a partir do Côte de Luí começou a se formar de uma outra maneira começou a ter uma concentração do direito na lei e a partir daí eu ter aquela representação clássica do jujo busto de la loi então da norma para o caso o que eu quero dizer a partir daí a gente teria por assim dizer a formação de duas imagens que hoje são imagens pitorescas do common law e civil law a imagem de que o common law é um direito focado do precedente no caso e que a civil law é um direito focado na lei e no legislador bom essa por exemplo é a imagem que aparece nos primeiros manuais de direito comparado René Davi por exemplo que é um clássico de sistemas comparados traz esse tipo de nas suas primeiras edições esse tipo de aproximação eu procurei mostrar isso no precedente para mostrar que essa caricaturização das tradições não faz mais sentido e por que não faz mais sentido justamente porque a relação que se estabelece entre o juiz e o legislador ou entre a norma e a interpretação ou entre os textos dotar as autoridades jurídicas e o intérprete não é mais a mesma e eu procuro fazer uma evolução na doutrina do século XX para mostrar olha o que a gente tem aqui tanto na tradição do civil law como na tradição como law situações em que a norma forma jurídica aquilo que eu devo realmente observar só aparece depois da atividade interpretativa então a norma não é um objeto da interpretação a norma é o seu resultado então se isso é verdade esses dois grandes icebergs por assim dizer acabaram se chocando e no que tange a essa distinção que era aportada como fundamental já não é mais uma distinção nisso é que há interpenetração é claro que os juristas ingleses e americanos se comportam de uma maneira diferente de nós é claro que o ensino jurídico é diferente mas nós temos muitas coincidências que fazem com que exista uma efetiva aproximação ao meu juízo e viabiliza com que a gente consiga construir por assim dizer algumas teorias se valendo num conhecimento que vem lá do common law do pessoal que está há mais tempo acostumado a não identificar por assim dizer o direito simplesmente com a lei ou com a constituição quanto documento jurídico os desafios que se impõem eles são globais então todos estão passando por esses desafios então aquele modelo rígido não se encaixa mais não é suficiente mais para resolver todos os problemas né é daí que saiu a nossa evolução né porque com a aplicação do texto da lei rígido ele não era suficiente para que o judiciário pudesse resolver todos os problemas todas as situações existentes que de casos difíceis né que acabam vindo parar em suas mãos para para solucionar então foi ultrapassando né foi ficando ultrapassado o nosso modelo de civil law e foi necessário evoluir para um sistema que desse mais segurança jurídica que trouxesse mais unidade né você fala desde o início né nos seus livros de que não é possível não é num estado democrático de direito decisões desiguais para casos iguais né que é uma situação que não tem como ignorar que até você faz uma citação lá do Marinoni que parecia que a gente estava passando passando em um longo período ignorando essa situação né como se fosse algo assim que a gente tivesse que se acostumar que não tivesse jeito né de fazer diferente e ele coloca isso como uma advertência né que não é inevitável a gente tem que a gente tem que evitar de alguma forma tem que criar um sistema que evite essas decisões contraditórias né e agora o novo código de processo civil traz isso como uma necessidade né de manter a jurisprudência íntegra estável então é previsível então nós temos que de alguma forma procurar aí criar uma ordem jurídica que contemple essa necessidade a gente sabe que uma coisa interessante né Rita só para pegar o gancho né porque são questões realmente culturais né a gente acaba evoluindo para perceber essas necessidades né se a gente pegar por exemplo uma frase clássica associada à corte de cassação italiana corte clássica de civil law a gente vai ver que tem lá um disco assim em cima da cabeça dos juízes né a lei é igual para todos isso coloca o foco das coisas na lei e é quando a gente pensa na lei a gente pensa no legislador e pensa no texto do dispositivo já se a gente for olhar para a suprema corte americana a gente vai ver que a suprema corte tem um outro disco que é quase a mesma coisa mas não é a mesma coisa que é equal justice under law todos são iguais perante o direito e aí para pegar um exemplo da Tereza né que tu mencionaste agora a Tereza diz assim nesse livro novo da lá de modulação olha a palavra mãe que é uma das palavras a primeira palavra que muitas pessoas aprendem a dizer na vida mãe mãe adotiva mãe natural enfim mãe social sócio afetiva policêmico pegar um exemplo também que a gente gosta muito livro né lista bom tu não lembra o que é lista telefônica né Rita eu falei com a Vitória aqui e a Vitória não lembrava o que é lista telefônica eu fiquei até meio chateado mas bom lista telefônica já manusei lista telefônica bom livro eletrônico é livro então vê são palavras que dependem de uma decisão sobre o significado e aí acho que a junção do tema dos precedentes com as cortes supremas faz todo sentido para o desenvolvimento do direito brasileiro e como que você acha que o STF e o STJ abraçaram essas ideias de cortes eu acho assim eu acho que assim para usar uma 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 um dito assim meio comum tá eu diria que se encontrou assim a fome com a vontade de comer né porque as cortes supremas o Supremo STJ vivia um período de muito trabalho e estava ligado a uma estrutura de cortes que faziam com que a igualdade dependesse do controle caso a caso de todos os recursos que chegassem lá ou seja uma 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 estrutura de corte que faz com que o trabalho seja enviado com que o trabalho seja muito grande é e ao mesmo tempo uma estrutura uma eficácia das decisões que fazia com que nós pudéssemos por assim dizer arriscar a sorte né arriscar a sorte no tribunal porque como não havia um sentimento muito grande de que aquilo tinha eficácia normativa de que aquilo era direito não existia um compromisso tão significativo por assim dizer com a unidade com a coerência com a integridade como diz artigo 926 do Código de Processo Civil e o que aconteceu então as cortes supremas o Supremo STJ começaram a abraçar essas teorias olha o Supremo em vários lugares diz olha nós somos uma corte suprema nós somos uma corte de interpretação de precedentes o que nós fazemos aqui importa como direito vigente o STJ é a mesma coisa e eu acho que isso particularmente para mim foi bacana porque vários processualistas desenvolvem esses temas e acabaram tendo um bom retorno tendo um apoio institucional nas cortes e eu acho que o Instituto Civil melhorou bastante com isso não sei qual é a tua impressão mas eu acho que existe um maior compromisso eu sou otimista eu acho que tem melhorado sim eu acho que tem melhorado sim os repetitivos né a repercussão geral todos esses mecanismos de uniformização a gente tem procurado sim observar tem trazido mesmo uniformidade nossa é um alívio né até quando a gente tem um tema repetitivo julgado é um alívio porque pelo menos você sabe que sedimentou o entendimento você sabe né agora o que que está valendo vamos dizer assim isso realmente traz uma segurança e a gente está vivendo uma época de clamor por segurança né imagina você cita eu até peguei uma frase aqui que você cita no seu livro de precedentes uma ordem jurídica sujeita a variações abruptas não provém condições mínimas para que as pessoas possam se organizar e planejar suas vidas uma ordem jurídica segura constitui uma ordem confiável capaz de agir contra surpresas injustas e proteger a firme expectativa daquilo que é conhecido e naquilo com que se concretamente planejou então as pessoas querem essa previsibilidade as pessoas querem essa segurança né então esse novo sistema veio atender o jurisdicionado que clamava por essa necessidade de segurança porque sem segurança você vê na área tributária por exemplo sem segurança sem saber o que está valendo como que as empresas vão se planejar como que elas vão se organizar como que elas vão movimentar de forma a criar expectativas de futuro porque é algo que influencia diretamente né se você não sabe se aquilo está valendo como está valendo como é que a regra vai ser aplicada fica muito difícil de planejar e agora nesse momento que nós estamos vivenciando que vivemos né uma era de desafios globais né com esse coronavírus com tudo isso com as consequências né do isolamento social com todas essas repercussões que nós estamos enfrentando aí a insegurança de viver né nós somos inseguros até para viver sem saber o que virá né sem saber o que se o mundo vai desmoronar se não vai desmoronar que segurança que a gente vai ter né a gente não consegue ver com clareza o futuro né então as pessoas estão muito inseguras então assim nesse momento é mais importante ainda ter um judiciário né consciente de que as suas decisões vão trazer esse conforto para a parte inclusive com relação ao futuro né nunca foi tão importante reconhecer o valor da 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 segurança jurídica acho que nunca foi tão importante é inclusive eu queria saber também sua opinião como que ficam né os precedentes a observância distinção a superação nesse período de pandemia porque tudo tudo até os próprios precedentes obrigatórios tem que ser reanalisados diante da situação excepcional que se colocou né surgiram muitas situações complexas desafiadoras que não se tem mais uma regra clara né do que vai ser aplicável naquele caso naquela circunstância fática então existem muitos casos que se põem hoje que justifica né a não aplicação de um precedente de se fazer a distinção é eu acho que sim eu acho que a gente pode falar sobre duas coisas aqui Rita eu tô super de acordo contigo e a gente pode trabalhar com dois níveis aqui né um nível com um instrumento da teoria do direito e com um instrumento por assim dizer que o processo traz da teoria dos precedentes e da teoria do direito o primeiro instrumento que acho que é um instrumento que o Zanetti o nosso querido amigo Zanetti Zanetti Júnior tá trabalhando no plano do direito processual dos desastres né ele tá um pouco catastrófico né conversando com casos que foram desastres mesmo né Mariana foi um desastre não tem como não né foi um desastre que surpreendeu todo mundo né infelizmente nós temos vivido um tempo de muitos desastres e a gente tem que se preparar de alguma forma e atender as pessoas que foram gravemente que sofreram graves consequências eu acho muito legal essa visão do Zanetti de atender a população que foi afetada é pois é mas a gente tá conversando um pouquinho sobre isso e essas duas ferramentas são ferramentas próprias do direito processual dos desastres né a primeira delas do ponto de vista da teoria da norma a ideia de defectibilidade ou de algum modo procurar compatibilizar o universalismo jurídico ou seja as regras estão aí e elas devem ser aplicadas com uma força de trincheira assim olha infelizmente é uma situação difícil mas eu preciso aplicar a regra e ao mesmo tempo saber que existem algumas situações absolutamente excepcionais como esses desastres que a gente tá vivendo agora como essa pandemia que a gente tá vivendo agora que a regra vai ter que ceder um pouquinho ou seja ela é defectível né ela é superável pontualmente e excepcionalmente desde que ela não por assim dizer faça uma implosão no sistema então a primeira ferramenta do direito processual dos desastres depois da teoria da norma é a defectibilidade é a compatibilização entre particularismo de um lado e universalismo de outro e como é que isso se repercute na teoria do processo acho que pegou bem o ponto né Rita isso se repercute na teoria do processo na teoria do precedente lá com o artigo 927 parágrafo primeiro com o instrumento da distinção antigo 489 parágrafo primeiro então eu posso ter um precedente absolutamente assente eu tenho lá uma razão atuante segura mas eu vou ser obrigado eventualmente a ter que superar excepcionar esse precedente porque estou tendo que superar as razões por assim dizer que solidificaram ou solidificaram então acho que dá pra gente trabalhar nesses dois níveis nesse momento mas é muito importante e pra pegar o gancho também aqui de que isso não vire rotina é uma superação excepcional justificada que realmente aponte as razões pelas quais é excepcional porque também a gente precisa de segurança exato se não a gente dança é precisa ser feita uma distinção com qualidade né tem muita gente colocando comentários aqui deixa eu ver o tempo que o STJ e o STF demora para fixar os precedentes é isso realmente por causa do volume de processos nós temos aí uma fila de temas mesmo aguardando o julgamento isso é fato e aí eu acho que a advocacia pública a advocacia privada também pode atuar de forma mais efetiva estabelecendo as prioridades né eles têm aberto o diálogo para que a gente possa estabelecer as prioridades teve um evento promovido na na fundação Getúlio Vargas depois teve um outro evento promovido aqui na ASPE em São Paulo onde o ministro do STF participaram de se elaborar uma pauta mínima de ordem de prioridades quais são os precedentes os temas repetitivos que estão causando mais insegurança que trazem mais divergência e trazem mais consequências na prática para que eles pudessem dar prioridade para fixar logo o entendimento então eles têm se aberto para isso acho que a gente tem esse papel também e sabe outra coisa que também achei muito bacana que a Tereza falou no último evento que a gente fez online de precedentes na aplicação dos precedentes na advocacia pública que ela comentou o papel da doutrina por isso que eu destaquei seus livros também deu um start que ela fala da importância não só da lei como dos precedentes da jurisprudência como o papel da doutrina para formar o sistema jurídico então o doutrinador ele participa ativamente do sistema jurídico da unidade do sistema a gente não pode também agora porque se instalou esse sistema de precedentes esquecer a doutrina que ela falou de repente se tem algum precedente que não ficou bom que não está tão qualificado que a gente vê que não foi muito bem formado que a doutrina tem que vir e trazer isso que é a função da doutrina eu acho que a gente tem dois pontos aqui importantes né Rita o primeiro deles é que a doutrina atua para organizar o sistema mesmo olha nós temos um sistema de precedentes tem muitas pessoas que acham que a gente nem tem sistema de precedentes no Brasil então a doutrina atua para organizar estruturar exatamente e depois a gente acaba por assim dizer atuando para fazer a crítica também dos precedentes eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo com a sociedade civil para que a gente consiga de fato estar sempre em um permanente aperfeiçoamento do sistema né e também como o nosso tema que é distinção e superação a doutrina também é super importante nesse papel né porque é através da superação que vem a evolução que vem o progresso né a doutrina vem fazer diferença nisso também né vem fazer diferença nessa área também e muitas vezes quando a gente lê uma boa doutrina né um bom livro tipo do mitidiero isso muda a nossa visão sobre o tema a gente chega a mudar a nossa visão né então traz essa transformação também no modo como a gente até vai agir profissionalmente vai atuar num caso concreto então é super importante voltando aqui agora a temas mais concretos que o pessoal já está assim perguntando de reclamação de recisória é fala um pouquinho pra gente do recisória da ação recisória é do recurso extraordinário do recurso especial que vem assim pra completar esse quadro aí também importante de respeito aos precedentes né de segurança jurídica que são temas que você foi né se aprofundando cada vez mais isso que eu acho legal de colocar os seus quatro livros que eu vejo assim como uma série né que você tem que assistir desde o primeiro o segundo o terceiro o quarto e seguir cortes precedentes recisórios recurso especial extraordinário vai realmente dando uma nova visão vai aprofundando muito o nosso conhecimento eu gosto muito dos seus livros obrigado mas é justamente essa ideia assim é que um livro foi puxando o outro né quando eu percebi que a gente tinha que mudar assim o papel das cortes cortes bom mas o papel das cortes muda o resultado precedentes bom mas se mudou o resultado tem que mudar também os instrumentos com que lidam essas cortes né ação recisória e recurso extraordinário e recurso especial e foi a partir daí que eu cheguei no reclamação né que a gente conversou já esses dias sobre isso e cheguei nesse livro novo que eu tô escrevendo que é sobre modulação e sobre superação pra frente né então um livro foi puxando o outro né a gente acabou por assim dizer chegando nesse último livrinho não sei se vai ser um livrinho vai ser um artigo enfim acho que vai ser um livrinho porque eu tenho umas 70 folhas mas é um livro e eu acho que aqui a gente começa a a entrar por assim dizer nesse terreno né e a primeira coisa eu queria dizer sobre isso é que embora o tema da superação para a frente do precedente que tá lá no artigo 927 parágrafo terceiro do código do processo civil muita gente o encarte dentro do artigo 27 da lei da DIN né da modulação dos efeitos eu acho que são coisas diferentes então primeira se a primeira coisa que eu tivesse que dizer sobre isso eu diria decisão que modula efeitos é uma coisa superação para a frente do precedente é outra coisa e a gente precisa distinguir essas duas coisas e isso é importante inclusive quando a gente tá advogando contra ou a favor do poder público porque eu acho que são técnicas diferentes complementares assim se eu tivesse já que a gente precisa aprender bem para poder atuar pois é porque vê bem qual é o pressuposto da modulação dos efeitos o pressuposto da modulação dos efeitos é uma moderação do juízo de retroatividade da declaração de inconstitucionalidade então eu modulo eu modero eu estou moderando os efeitos retroativos e quando é que eu faço isso bom de acordo com o artigo 27 eu faço isso por conta da segurança jurídica e porque existe um excepcional interesse social em síntese eu basicamente faço isso quando o apagar os efeitos da lei declarada inconstitucional da interpretação conforme coisa lá que valha vai ser mais prejudicial para a constituição para os direitos fundamentais do que propriamente a sua manutenção então o caso clássico de modulação dos efeitos é o caso do município de Eduardo Magalhães esse é o caso clássico de modulação dos efeitos são os casos envolvendo por exemplo contratação temporária de profissional de saúde inclusive agora na época da pandemia olha eu não tenho muito o que fazer é inconstitucional mas assim paciência é muito pior agora eu cortar para trás eu preciso manter mas tem um pressuposto específico pressuposto específico é que eu não posso passar um sinal para o legislador infraconstitucional eu não posso passar um sinal para o governo para usar uma limbaia um pouquinho maior no sentido de que vale a pena e que vale a pena por assim dizer violar a constituição é bom o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso é que a modulação de efeitos artigo 27 ela é uma decisão que não pode premiar o ato aquele que produziu o ato inconstitucional então tem uma tem um tucoque por assim dizer que evita por assim dizer é que eu tenho uma modulação de efeitos em decisão de inconstitucionalidade é diferente para pegar já o gancho de uma situação que envolve a fazenda pública é diferente da situação da formação do precedente e da superação para frente do precedente quando eu tenho superação para frente do precedente o que me interessa é a confiança legítima e o Estado pode ter titular de confiança legítima ou seja quando houve a mudança de entendimento exatamente não há nenhum problema o que é fundamental aqui é que eu tenha basicamente o que? um precedente estabelecido e esse precedente estabelecido pautou a conduta das pessoas bom se isso é verdade então daqui para frente eu mudo mas daqui para trás eu mantenho isso pode acontecer tanto com o particular como com o Estado então enquanto a modulação dos efeitos diz respeito a por assim dizer tanto a qualquer uma das partes vamos colocar dessa maneira a decisão e modulação de efeitos só pode aproveitar aos particulares só pode aproveitar ou só pode atuar no sentido conforme a Constituição e os direitos fundamentais e essa distinção para mim é muito importante eu acho que essa distinção ela muda tudo e é claro que se eu se eu se eu tenho o dever de atuar de acordo com a Constituição é claro que modular deixa de ser uma faculdade é um dever se eu tenho o dever se eu tenho o dever de promover a segurança jurídica então superar para frente o precedente deixa de ser uma faculdade que passa a ser um dever seja como for eu tenho limitações diferentes que valem a pena ser mencionadas aqui o Rodolfo está até trazendo o nosso caso o Rodolfo deve ser procurador da fazenda ou advogado tributarista ele está falando do caso da exclusão do CMS da base de cálculo da FISA COFINS que ficou um tema que ficou 20 anos sendo discutido e aí veio o precedente do STF em repercussão geral dizendo da inconstitucionalidade o que antes era considerado constitucional foi considerado inconstitucional então aí nós temos uma mudança de entendimento com base na súmula 343 do STF quando existe uma mudança de entendimento essa mudança não se aplica aos casos passados pela súmula 343 o STF decidiu dessa forma que aquilo que foi decidido quando ele foi decidido tinha divergência nos tribunais então agora que veio o precedente vinculante isso aplica dali pra frente só que isso não vale quando está envolvida a questão de inconstitucionalidade porque aí o nosso novo código de processo civil trouxe expresso o cabimento da recisória né então quando a mudança de entendimento é pra declarar inconstitucionalidade aí está previsto lá no nosso código de processo civil que cabe ação recisória e mais o termo inicial da recisória é do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu inconstitucionalidade então veja que nós podemos ter aí casos né títulos executivos e casos aí formados há 10 anos 15 anos que já seria coisa soberanamente julgada mas que agora com o novo código de processo civil cabe recisória por quê? porque o termo inicial é da decisão do Supremo Tribunal que declarou a inconstitucionalidade então é bem complicado isso e o código fala que o STF pode modular né impõe um dever de modulação mas aí a doutrina bem alerta que ele pode até não modular mas ele tem que se expressar a respeito da modulação dizer olha vou modular não vou modular o que não pode ficar essa insegurança que até hoje foi a Fazenda Nacional interpôs o embargo de declaração e até hoje não foi julgado então nós não sabemos se vai modular e se de repente o STF fala não minha decisão vai valer daqui pra frente o que já foi já foi e um monte de gente entrando com ação de repetição de indébito já querendo fazer cálculos então veja isso gera uma insegurança gigantesca além do que a professora Tereza bem coloca no livro dela quem é que pode modular quem deve modular quem deve opinar a respeito da modulação é a Corte Suprema é o STF mas se o STF não faz será que os juízes inferiores que vão aplicar a tese podem modular ou não é aí eu acho que assim duas coisas eu vi que o Zampar está aí um abraço o Zampar parceria firme eu acho que duas coisas né Rita bom a gente tem essa discussão se de fato o CPC poderia ter previsto essa ação recisória na minha avaliação essa ação recisória aí com base em precedentes supervenientes ela é inconstitucional mas enfim isso é uma discussão que a gente por assim dizer vamos deixar para uma outra live para uma outra hora é vamos ficar só aqui nessa discussão primeiro agora que tu mencionaste eu acho que quem tem por assim dizer que modular ou superar sem dúvida alguma são as cores supremas as cores encarregadas com precedente existe uma outra técnica eu sei que o Cabral não sei se o Cabral está aí ainda mas eu vi que o Cabral deu uma passadinha aqui uma outra técnica que eventualmente poderia concorrer com a técnica da superação da modulação que é a técnica da fixação do regime transitório então a técnica do regime transitório eventualmente viabilizaria que juízes de primeiro grau ou cortes de justiça fizessem caso a caso um ajuste olha o Cabral mencionando que está aí junto com o Beck em cima com o Márcio pô também está cheio de gente Marcelo um abraço para todo mundo aí pessoal um abraço virtual do Sul e de São Paulo mas enfim o fato é que eu acho que dá para tentar construir assim um mosaico com essas técnicas aí no interesse da segurança jurídica mas enfim é um bom tema para mim o fundamental é distinguir mesmo essas duas situações eu acho que valem realmente a pena a gente ter distinto para ver que assim ao fim e ao cabo a ordem jurídica não pode na sua opinião desculpa na sua opinião quando a superação para frente aí você entende que é obrigatória a modulação é isso? não a superação para frente não se confunde com a modulação a gente chama tudo de modulação mas na verdade a modulação é só quando está em causa uma decisão de inconsonalidade e uma decisão no que tange ao dispositivo não no que tange ao precedente a superação para frente se aplica dali para frente e não se discute então é a superação para frente diz respeito ao precedente às razões e pode ou não envolver um juízo constitucional mas diz respeito ao precedente já a decisão de inconsonalidade a respeito à decisão é uma moderação dos efeitos que podem ou não alcançar para trás mas enfim o Diogo coloca aqui que a necessidade de modulação acaba se dando justamente pela demora do julgamento das cortes superiores isso é verdade porque fica tanto tempo às vezes para uniformizar o entendimento que se não houver a modulação vai trazer muitas consequências aí né haja recisória já está acabando o mito dinheiro acredita já passou rápido rápido demais rápido demais queria perguntar tanta coisa para você conversar tanta coisa o sistema é tão legal mas eu vou já passar a palavra porque aqui no meu já são 18h54 então a gente tem aí mais uns sete oito minutos pô que coisa passou rápido muito né muito e o pessoal está perguntando da reclamação também teve uma pergunta da reclamação pois é a reclamação bom a reclamação o livro vai sair em setembro sabe a RT me disse que vai conseguir encaixar meu livro lá para setembro porque disse que deu um deu um bom burburinho aí da live do nosso papo sobre reclamação mas a reclamação também parte dessa distinção sabe Rita entre decisão e precedente né a reclamação está sempre ligada à decisão ao dispositivo e portanto não tem a ver com o precedente salvo quando há súmula vinculante e o precedente então só teria por assim dizer o condão de levar a reclamação quando estiver devidamente estampado pelo procedimento carimbado pelo procedimento da súmula vinculante é eu acho que é um outro tema que o Supremo e o STJ merecem visitar a Maria Graça Carneiro ela que falou que ela quer saber o que você acha do STJ não aceitar a reclamação contra acórdão que não aplicou o precedente em repetitivo pois é eu acho que está certo eu escrevi o livro de reclamação justamente para dizer que está certo eu acho que o sistema do código nesse particular não andou bem no fim eu acho que a gente precisa assim construir um sistema de precedentes sabe Rita acho que o código ele é super bem intencionado tem coisas super bem feitas eu assim super apoio mas a gente tem algumas arestas que a gente tem que dar uma parada para conseguir fazer com que o sistema funcione melhor sim sim e agora nós temos aí uns minutinhos para as suas palavras finais para você falar as considerações que você acha importante foi muito legal essa distinção que você fez entre a superação para frente e a modulação porque a gente faz confusão mesmo achei bem bacana isso já adianta muita coisa eu acho que ajuda bastante bom mas então eu quero dizer que foi um grande prazer te reencontrar virtualmente aqui estar aqui na escola da ver tantos amigos passando aqui tantos amigos e amigas passando aqui na nossa timeline por assim dizer quero dizer que é uma alegria poder conversar com o processo uma pena que a gente tenha demorado tanto tempo para fazer eventos nesse formato tão gostoso nos aproxima eu aqui em São Paulo você em Porto Alegre a gente demorava mais de ano para se encontrar é verdade agora a gente está se vendo toda hora eu assisti tantas lives legais com você a live que você fez com o Fred é muito bom a gente tem aprendido muito nessas lives eu também é o direito vivo mas enfim eu quero só agradecer Rita dizer que foi um grande prazer que a gente possa se encontrar novamente um grande beijo para todo mundo um grande beijo eu acho que as nossas jornadas do Instituto Brasileiro de Direito Processual que seriam em agosto foram adiadas para março se Deus quiser em março estaremos nas jornadas presenciais encontrando todo mundo lá né vai ser uma alegria vai ser uma alegria e aí você já vai ter lançado seu livro de reclamação eu quero ouvir tudo sobre reclamação pode deixar vai ser um prazer um grande beijo um grande beijo queria agradecer a participação de todo mundo aí Matheus obrigada Isadora Roberta Richard a professora Priscila o Blackout olha muito obrigada a gente ficou muito feliz com a participação de vocês muito legal vocês estarem aqui com a gente não percam as próximas lives da escola da AGU amanhã tem uma live super legal com o Eugênio sobre temas de tecnologia essa semana nós também teremos dias 1, 2 e 3 de julho o evento o Enastique AGU um evento um mega evento online sobre inovação e tecnologia no canal do YouTube da escola espero vocês lá inscrição gratuita muito legal a gente vai ter temas assim de vanguarda Mitidiero um grande beijo obrigada por tudo Vicky beijo que eu vi que você está aí também beijão valeu Rita até mais beijão tchau tchau tchau